Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, ah, mostrar não, né? Hoje eu vou dar uma pintada aqui no meu cabelo, né? Porque tá muito feio, gente, pelo amor de Deus. Aqui na frente ele tá um pouco, né, nessa materialzinha aqui, tá um pouco branco, né? Nossa, meu Deus, olha os cansações do meu cabelo, gente. Ah, que que é isso, meu Deus, esse é o meu cabelo, Jesus amado. Aí eu vou mostrar pra vocês, né, já comprei uma tinta aqui que eu não vou falar, porque cada pessoa tem o seu jeitinho de cabelo, né? Aí eu coloco aqui, aí dá um mau resultado aí, vocês, né, vai colocar aí no comentário que a culpa foi minha. Né, cada um compra sua tintinha, né, do seu jeitinho, né? Olha o seu cabelo do seu jeito, arruma o seu cabelo do seu jeito, né? Aí eu vou preparar aqui, ó, que eu tenho aqui já o oxidante, volume 20. É a oxigenada, né, que eles falam, né? Tem esse que tem oxidante aqui. Aí eu vou colocar aqui dentro da vezinha, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Já vou colocar tudo, porque Deus me engano, o cabelo tá precisando de tinta, né? Precisa dar uma pintada. Aí eu vou colocar aqui, ó, né? A bisnaga, né? Vou colocar aqui dentro, ó. Gente, tem que dar uma ajeitadinha em mim, porque amanhã tem culto na igreja. E outra é limpando a casa, ajeitando a casa, faz a casa, limpa a casa, lava, passa, cozinha. Amélia, que era mulher de verdade. Ai, gente, os meninos também, né, gente? Se cuidar, né? Os homens também, porque tem os masculinos, que eu vejo no gráfico, aqui no meu canal. E os meninos também, né? Que eles assistem. Então, se cuidar, gente. Porque, olha, não precisa se cuidar, porque a gente... Gastar muito pra se cuidar. Porque tem coisinhas que a gente pode comprar, né? Pra arrumar cabelo, fazer unha, comprar uma roupa, né? Pra ficar pelo menos mais bonitinho, né? Que nós só cuidar de trabalhar, 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 trabalhar e não se cuidar, né? Não dá, né, gente? Gente, vou colocar aqui, apertar mais fortinho. Pra sair bem, porque eu vou usar ela toda, porque tá precisando mesmo. Eu não ia pintar, ia fazer umas luzes. Mas, como, né, não consegui, eu vou fazer do meu jeitinho. Eu sempre cuidei do meu cabelo. Eu passava barbosa, passava... Fazia banho de creme, hidratava. Nossa, meu cabelo era lindo, sabe? Eu mesmo cuidando em casa, comprando uns produtos não muito caros. E massageava ele, fazia touca térmica, colocava touca térmica, né? No meu cabelo. Arrumava, não precisava... Mas depois eu dei uma relaxada, né? Mas eu tô ali de volta. Agora eu vou dar uma mexidinha, né? Gente, eu passei na lateral óleo de coco, né? Eu passei óleo de coco pra não grudar a tinta, né? A tinta fica pegada aqui. Todo mundo percebe que você pinta o cabelo. Fica feio. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Eu mesma faço isso. E pinto do meu esposo, que também tem nora, né? Porque ele também tem uns cabelos brancos. Mas no caso do cabelo branco, eu não sei o que acontece. Porque tem gente que é nova e tem cabelo branco, né? Sei lá. Vamos explicar. Que tem gente nova com cabelo branco. Mas o meu não é muito. É só essa partinha aqui que fica. Hoje em dia só fica feio quem quer. Olha eu. Porque eu quero. Não é nada. É tempo, né, gente? Ai, eu não tenho tempo. Vocês veem aí meu dia a dia. Minha correria do dia a dia. Então, menina, ó. Olha pra isso. Aí eu coloquei essa camiseta aqui, ó. Que a gente já usa pra pintar. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, né? Vou pentear. Eu não vou pentear ele muito, porque o meu cabelo é cacheado. Pode quebrar. Quebrar a... Né? Vou dar uma separadinha aqui. E tá, meninas. Agora, dá mais uma mexidinha. Tem que mexer bem pra dar uma... Acompanha aí, gente. Vocês que não são inscritos, se inscreva. Dê um like. Deixa aí os seus comentários, tá bom? Ative o sininho, né? Pra receber notificações. Aí no seu celular, tá bom? E muito obrigada. Que você está visualizando, tomando tempinho de vocês, né? Pra assistir meu vídeo. Muito obrigada, tá bom? E é isso, menina. E aqui eu vou continuando pintando meu cabelo, né? E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Gente do céu, olha como que ficou. Olha a minha camisa. Aqui já tava, né? Essas daqui. Mas, gente... Olha pra isso. Gente, vocês têm que me contratar pra pintar o cabelo de vocês. Ai, eu vou deixar meu número aí. Olha, pra vocês me contratar, meu Deus. Mas, tá bom, né? Vai ficar assim, né? Depois é que sai. Mas, eu perguntei também, né? E daqui a pouco eu volto aí pra mostrar o resultado final. Olha, a orelha ficou pintadinha. Aqui, ó. Mas, daqui a pouco eu volto. Pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então, meninas. Mostrando aqui o resultado no meu cabelo. Não é que ficou bom mesmo? Ai, gente, ficou ótimo. Eu gostei do resultado, olha. Aí, eu dei uma cortada nas pontas, né? Eu mesma. Cortei minha franja, né? Cortei a franja. Né? Eu mesma. Tudo eu mesma. Tô falando pra vocês, né? Com pouco a gente faz... Dá uma ajeitadinha. Ai, meninas, ó. Ficou ótimo. Olha aí. Né? Ficou bom mesmo o meu cabelo, graças a Deus. Né? Igual eu falo. Não é só cuidar da casa. Tem que cuidar também da gente, né? E é isso, gente. Olha. Né? Depois eu vou começar a arrumar ele de novo. Que nem eu arrumava com os produtinhos baratos que eu tinha em casa, né? Fazer máscara. Fazer uma touca. Né? Dar uma arrumadinha. Tadinho do bichinho. Eu só ando com aquele coque, 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 coque. Nem eu sabia que eu tava com tudo isso de cabelo. Né, gente? Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo aqui para o meu canal. Hoje eu vim mostrar o jeitinho que ficou o meu cabelo, tá bom? Até, meninas e meninos. Amo vocês. Ó meu dedinho marcado aqui da tinta. Tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui para o meu canal. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.